Vamos começar com um flagrante de pancadaria. Veja só, a briga acontece no meio da rua. Um dos jovens de camiseta verde, veja de longe, tenta atacar o rival, gente, com um facão, é isso mesmo. Enquanto ele bate, os outros rapazes dão chutes. A cena é simplesmente assustadora. A vítima cai no chão, esse rapaz de camiseta preta, e mesmo assim as agressões continuam. Olha só que cena de selvageria, absurda, covardia. O rapaz de preto está sendo atacado sozinho contra pelo menos sete homens. Um deles, olha o cara com o facão na mão agora. Meu Deus do céu, rapaz. Parece uma espada aquilo ali, na verdade. Olha o tanto que ela brilha. O cara é agredido, cai no chão, ele continua dando espadada no outro, e a galera vem para cima. Ainda não se sabe o que motivou a briga e se alguém ficou ferido. Essas imagens chegaram de Santa Rosa, no Rio Grande do Sul, e realmente mostra aí do que as pessoas são capazes, né? Quando se reúnem, um sozinho não tem coragem, né? Aí quando chega mais um, mais outro, aí de repente vira um bando de valentões, né? É parecido com o que a gente costuma mostrar aqui, de torcidas organizadas brigando na frente do estádio, né? Olha só essa cena aí, ó. Completa selvageria e covardia, principalmente porque, ó, é um rapaz só. Veja, ó. Esse de preto, parece aquele filme lá, o último dos moicanos, né? O... tem um filme do Tom Cruise, que ele está sozinho e um monte de gente vem em volta dele. O rapaz, nesse caso aí, não tem o que fazer. Tenta se defender de qualquer maneira. Tá aí o flagrante que você acompanha comigo na tela do Primeiro Impacto. A gente recebeu e a gente coloca no ar pra você.